Buenas gurisadas, seja bem vindo a mais um vídeo dos manos da pescaria. Hoje estamos aqui para trazer mais uma vez a nossa reunião de vídeos que não deram muito certo. É a quarta edição do Pescarias Frustradas. Curte aí, comenta, compartilha com os amigos, não esquece de se inscrever e no final deixe seu like para ajudar. Bora assistir mais um vídeo então. Buenas gurisadas, seja bem vindo a mais um vídeo dos manos da pescaria. E antes de você continuar esse vídeo, deixe seu like, senão você esquece, depois vai ver o vídeo aí, não vai lembrar de dar o like, então já vai deixando o like. Dá uma olhadinha aí embaixo, embaixo do vídeo está escrito aí, inscrever-se. Veja aí se você já está inscrito, se não for inscrito, aperta o dedão aí no inscrever-se, por favor, para ajudar o canal. Compartilha com os amigos depois de assistir o vídeo. Hoje nós estamos aqui no Rio Caí, na localidade Nova Palmiro, em Caxias do Sul. E hoje veio comigo a Rede Aúdia para fazer a pescaria do domingo à tarde. Então como vocês sabem, aparecendo o peixinho, eu mostro para vocês. Estamos chegando em um período que o peixe vai diminuindo, que é próximo ao inverno. Mas nem por isso a gente deixa de jogar a linha na água. Vamos ver o que sai hoje, se bater uns pintadinhos, um já aí. Eu mostro para vocês, então vai acompanhando o vídeo. Porque hoje a ideia é pegar um peixe, se não sair, paciência, faz parte. Segue aí, está ligadinho, não sai daí não. Só, por enquanto, só um diazinho pequenininho. Estamos ficando no jambari aí no meio. Então está aqui em off, então jambari rouba aí, fica muito fácil, só no meio. Vamos seguir aí na lida, ver se sai algum peixe. É um lugar bom aqui. A água, sei que a água ia estar um pouquinho mais suja, a água não está tão suja. Então ia ser um bom dia de pesca aí para a gente lidar, talvez. Vamos ver, vamos ver se daqui a pouco sai alguma coisa, vai acompanhando aí. Tá, vamos nós fazer uma tentativa. Ficamos um pouco mais para o lado aqui agora. Chegar ali na beira do rio. Vamos tentar primeiro com a ninhoca, né? Para ver se tem algum peixinho aí puxando. E vou dar uma tentadinha também com uma isquinha artificial aí, uma isquinha. Uma isquinha pequena aí, uma cópia. Para ver se tem alguma joana, alguma saikanga aí, perto da correnteza, que possa bater na isla. Então vai acompanhando e daqui a pouco eu mostro aí, quando chegar ali na beira do rio. E aí pessoal, estamos trocando de ponto em ponto aqui, nada de peixe, mas nada mesmo. Encontramos outros pescadores aqui, falaram que realmente hoje está difícil. Aqui nós estamos na saída do rio Piaí aqui em Cateiroçu. E para algumas obras, já há muito, muito tempo, que a prefeitura não conclui, né? Mas faz parte. Vamos deixar a turística de lado. Agora começou a chuva, ainda estou tentando um artificial aqui nesse corredeirinho. Para ver se sai mais do ano, uma branquinha aí. Já bati umas isquinhas aí, por enquanto nada. O de arrecho, que é uma caminhota, também não sai nada. Vou dar mais uma tenteadinha, senão nós vamos ir para casa. Porque agora bateu a chuva, indo para ajudar. Vamos lá, gurizada, saiu o peixinho, eu vou mostrar, senão vamos ter que encerrar o vídeo sem peixe. E aí, gurizada, engrossou a chuva. Vamos ter que abandonar a pescada aí. Faz parte, faz parte. Agora a gente consegue um peixinho aí para mostrar para vocês. Desculpa aí pessoal, que hoje não foi o dia mesmo. Como eu disse, encontramos outros pescadores. Falaram para nós que realmente não está saindo nada. Veio o rio aí. Nós estamos na localidade de Sebastopol. Nós estamos no bairro de Santa Lúcia do Piaí. Paxias do Sul e Grande do Sul. Lá na frente é a Ode e a Reis. E é isso aí pessoal. Vamos seguir aí. Muito obrigado a você que aguentou esse vídeo até o final. Meu sem peixe. Um forte abraço e até a próxima. Fala, gurizada. Tudo certo com vocês? Seguimos bem-vindos a mais um vídeo dos Mandos da Pescaria. Nós estamos aqui no rio Caí. Depois de um princípio de enchente. Na área da Serra Gaúcha, também lá de Caí. Todas as partes do Rio Grande do Sul acabaram tendo alguns transbordamentos de rios. Devido às fortes chuvas que aconteceram aí nesta primeira semana do mês de maio que nós estamos agora. Pessoal, hoje nós viemos eu e Jair aqui tentar um peixinho. Por enquanto, nada. Nós já fomos em outro ponto aí. Só uns lambari puxaram. Agora nós estamos aqui no barrancão do rio Caí ao lado do hotel Fazenda Vale Real que ainda é Caxias do Sul. Vamos ficar mais um tempo aqui. Se não der nada, nós vamos para outro arroa e tentar uns um dia na parte da noite. Então vai acompanhando. Aproveita e deixa o seu like. Convido a se inscrever no canal se não for inscrito. E compartilha com os amigos que estiverem gostando dos nossos vídeos. seguir acompanhando aí. Depois eu falo mais com vocês. A cara de apavorado do Jair diz tudo. Nem sabia que tinha pego o bichinho ali. Pegou um pintadinho. Nem sabia que tinha pego. Foi recolher e o bicho estava engatado. Deus do livro. A situação está tão crítica. Olha aí. Vamos ver se sai mais. Segurezado. Já tinha desistido. O Jair pegou um bichinho aqui. Parece ser um jundiá. Olha aí. Acho que é na noite que vai sair os bichinhos. Vamos ver aí. Eu até vou armar a varinha de novo. Já mais. Ó pessoal. Começando a bater a noite. Os bichinhos estão saindo. Estou armando o meu anzol. Puxa mais para cá para não perder o bicho. Estou armando o meu anzol de novo aqui. Estava quase pronto para ir embora. Começou a puxar. Estava indo embora já. Caindo a noite. Aqui é a primeira vez que nós vamos querer ficar de noite nesse lugar aqui. Porque é bem perigoso. Está aí. Pintadinho na linha do Jair já. Aqui é a altura do barranco. Aqui é uns mais de 10 metros aqui de barranco. Isso mesmo. E é muito fundo. Dá até 12 metros o rio nessa altura aqui. Olha aí. Ainda não é noite. Mas os bichinhos já estão puxando. Então é sinal que de noite vai dar mais ainda. Pegue aí. Tirei o dedo aí pessoal. Tirei o primeiro meu aqui ó. Também agora já começando a cair a noite ó. E é um. Vai pegar a foca aqui. Aqui está falando. É um pintado. Olha aí ó. Pegar os ferrões dele. Que o Jair vai levar para a cinhada dele. Aí ó. Tem um bichinho na linha. Aqui vai sair um maior aí. Há muito mosquito. Mosquito demais aí. Estão quase carregando. Nós fazendo o rio. Isso aí Grisado. Vai acompanhando aí. Pegar mais. Diz a hoje. Que pegou. Matou o peixe agora. Faz o que? É um pitado. Pintadinho. Pintadinho pequeno aí Grisado. Vamos pegar mais. O Jair já deu umas 500 fisgadas aqui. Diz ele que peguei. 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 Não pegou bosta nenhuma. Vamos pegar mais Grisado. Faz parte da peça. E aí ó pessoal. Eu vou registrar. Porque é o primeiro que eu pego. Pro dia da noite. Um diazinho bem pequenininho. Mas vamos ver se sai mais aí. Nós troquemos de lugar. Agora estamos em outros pontos. Não temos mais o ponto da Praíra. O rio tá bem cheio. A água tá limpa hoje. Esse é o primeiro que eu pego. Vamos pegar mais Grisado. Vamos ver se sai alguma coisa aí. Pra mostrar pra vocês. Olha lá. Lá nas outras pedras. Lá na lanterna. Tá o Jair. Aqui no meio tem um balão. Da correnteza do rio. O Pedro e o Jair estão pra lá. Eu tô no meio. E a Odi e a Reis estão pro outro lado. Aqui que não dá pra ver. Segue aí Grisado. Vamos pegar mais a Night. Olha Grisada. Vim buscar o anzol aqui. Que o meu acabou abrindo ali no enrosco. E peguei no ato aqui. Quem que pegou a Odi? Acho que é a Odi. Chega lá. Não pegou? Mentira. Ele tá deuda. Por isso? Isso. Alguém pegou alguma coisa aqui. Alguém pegou um peixinho aí. Quem que foi que pegou antes? Jogaram fora. Vê se é fora. A Reis enroscou. Nem vou mostrar. Porque isso aí é tristeza do pescador. A Reisada não tobeu do nada. É mentira dela. Vamos pegar mais. Ó pessoal. Vamos botar uma irada no mapa. Aqui na pesca. Turma. Quer pescar? Encara. Vamos chegar ali onde tá o Jair e o Pedro agora. Diz eles. Opa. Quase cair. Diz eles que estão pegando ali. Vamos ver se é verdade. Tá puxando, né? Pegando não estão. Mas tá puxando, diz eles. Vamos chegar ali. Aí ó. Aonde é a Reis perdida. É isso aí que dá. Acho que é fácil pescar na Nike. Vamos chegar ali e ver. Ó Pedrinho já arrebentou o anzol pelo jeito. Pessoal daqui a pouco eu mostro o que que saiu aqui. E se sair alguma coisa a mais também. Vai acompanhando aí. Tchau. 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 Tchau.